Olá, Gêmeos, o meu nome é Agatha e esta é a leitura de Tarot para o mês de Julho de 2017. É uma leitura muito geral, se quiser uma leitura privada. Por favor, envia um e-mail para duniazada.com e o diretor goste de trabalhar consigo. Este mês eu vou usar o Pictorial Key Tarot e para a carta de mais ou menos conselho vou usar o Animal Spirit Knowledge Cards. Aí vai ser princípio, meio e fim do mês. Esta é uma leitura interativa. Portanto, se você tiver o Sol em Gêmeos, pode escolher a opção 1. Se tiver a Lua em Gêmeos, pode escolher a opção 2. Se tiver o Ascendente em Gêmeos, pode escolher a opção 3. Ou pode escolher uma opção qualquer, independentemente do seu signo, de onde o seu signo estiver localizado. Ou seja, não importa se você tem o Sol em Gêmeos ou se tem o Ascendente em Gêmeos. Se decidir escolher 1, 2 ou 3, é como você quiser. Muito bem, vamos começar. Eu vou começar pela carta de conselho. Não é meu conselho, é quais são as características do seu espírito animal que deve incorporar durante este mês de Julho de 2017. Escolha A ou B. A ou B. Já escolheu? Ok. Se escolheu A, a carta que saiu para si foi o Papagaio. E a simbologia é amor, profesia, verbosidade e mediação. O Papagaio teve... Segundo o que aqui está escrito, eu vou traduzir. Teve muitos significados em diferentes tempos e em diferentes locais. Na América pré-colombiana, era considerado um oráculo que tinha a capacidade de prever o tempo. No hinduísmo, era uma... Omen of love, ou seja, era uma benção de amor ou qualquer coisa assim desse género. Que transportava Kama, o deus do amor, nas suas costas. Ou seja, o papagaio transportava Kama, o deus do amor, nas suas costas. Nos povos... Da pueblo indianos. Os indianos do pueblo. Consideravam o papagaio um animal sobrenatural. O animal que pertencia ao sol. Porque tinha a plumagem muito colorida. Devido ao facto de estar sempre a falar e não se calar, também é associado a alguma tolice e ao facto de... E à loquacidade. Ou seja, falar muito e se calhar não dizer assim nada de jeito. O facto de ter talento para a fala também fez com que o papagaio fosse considerado o interlocutor entre os humanos e o mundo espiritual. Portanto, o que é que... O que é que lhe parece assim? Ou seja, se escolheu a hipótese. Pode, por exemplo, aquilo que lhe pode falar mais assim, poderá estar conectado com o amor, poderá estar conectado com a profecia, poderá estar conectado com o ter acesso ao mundo espiritual, o ter esse acesso, um acesso privilegiado ao mundo espiritual durante este mês de julho, o ter a capacidade de falar muito também. Também. Portanto, o que é que faz mais sentido para si? Agora, se escolheu a hipótese B, quais são as características animais que devem incorporar ou às quais devem prestar atenção durante este mês de julho de 2017, Gémeos, a carta que saiu para si foi o Raven, que acho que é o Corvo. Não sei se é Corvo que se diz. Ui, é assim. Raven. E a simbologia é a criação, magia e iluminação. O Corvo, não sei se é Corvo, há outro nome, é frequentemente associado com magia poderosa. E nas comunidades nativo-americanas, muitas vezes é, como é que se diz? Worshipped. É equacionado a um Deus. Os Aida e Tinglint, os povos Aida e Tinglint, da zona de Canadá, ou seja, do Canadá, portanto, povos também, tribos também índias, do Canadá e Alasca, também reverenciavam o Corvo como um herói e como aquele que ajudava os seres humanos. O Raven, o Corvo, o Corvo é... Acreditam? Há povos que acreditam com que o Corvo colocou o Sol, a Lua e as estrelas no céu e trouxe luz ao povo, tanto luz durante a noite quanto a luz durante o dia. Portanto, talvez seja uma altura em que você tenha, só se escolheu o B, as palavras-chave para si durante este mês de Julho estão conectadas com a magia, com a iluminação também a nível espiritual, com o ter, de repente, ter epifanias, ter assim uma espécie de luzinha que o ilumina ou a ilumina no seu caminho. Há uma maior conexão com a magia, eu diria. Se escolheu o B. Perdão. Agora vamos começar com a opção 1. Opção 1. Ou se tiver o Sol em Gêmeos, como é que vai ser o mês de Julho para si em Gêmeos. Como é que vai ser o mês de Julho? As cartas que saíram foi o Valete de Espadas, o 10 de Espadas e o Mágico. Começa... Mas termina bem. Ou seja, no princípio do mês pode haver aqui uma necessidade de lutar por alguma coisa, de defender alguma coisa. Pode haver aqui um conflito que surge quase que de modo intempestivo sem que você tivesse planeado talvez você esteja a reagir à agressão de alguém, talvez você esteja a defender alguma coisa e isso vai fazer com que no meio do mês haja aqui algo que termina. Ou seja, você pode começar um conflito com alguém ou alguém pode começar um conflito consigo, pode ser um homem, um rapaz jovem, de um signo de Are, Gêmeos, Balanço Libra ou Aquário ou pode ser você que iniciou o conflito. Isto também está conectado com Gêmeos. e depois isto vai fazer isto vai é tipo rebenta, digamos, e depois no meio do mês há algo que termina que termina de uma maneira muito dolorosa. Talvez é como se você estivesse farto de alguma coisa ou farta de alguma coisa e decidisse encarar isso ou uma situação ou uma determinada pessoa e acaba seja o que for que ocorra seja qual for a situação vai acabar vai acabar pois pode ser uma relação pode ser um emprego pode ser um conflito com alguém um emprego que já não funcionava ou que havia lá um um tipo que não o tratava ou não a tratava lá muito bem e você já estava farta ou farta ou uma relação que também já não funcionava é assim, vai terminar vai terminar de uma forma muito dolorosa de uma forma muito agressiva até violenta não estou a dizer a nível físico mas com muito conflito portanto mas eu acho que é você mais é você que se farta e acaba com isto ou pode ser alguém que o agrida ou agrida emocionalmente metaforicamente falando ou alguém que que é uma pessoa que é muito imatura que é muito jovem e tem um conflito consigo e depois você e as coisas acabam porém seja o que for este conflito termina 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 de uma forma dolorosa difícil mas termina ou há uma situação na sua vida que termina depois no fim do mês é muito bom porque tem um mágico e o mágico está associado se não me engano com o mercúrio e o mercúrio rege gêmeos seja o que for que termine vai permitir vai permitir com que você dirija a sua vida com que você determine a sua própria vida o seu próprio caminho o seu próprio destino aquilo que terminou tinha que terminar mas agora é como se você estivesse completamente livre portanto não faz mal isto deixou-lhe espaço para você fazer aquilo que deseja fazer para que você consiga manifestar a realidade que deseja manifestar há uma situação má que acabou e agora as coisas melhoraram um fim do mês de julho de 2017 as coisas vão melhorar vão melhorar vão melhorar vão tipo de modo exponencial agora vamos para a seguinte opção a seguinte opção que é a opção 2 a opção 2 ou se você tiver a lua em gêmeos como é que vai ser o mês de julho para si muito bem as cartas que saíram foram o rei de pentáculos o valete de copas e o 3 de paus no princípio do mês pode ser que alguns estejam a lidar com a parte monetária com a parte financeira até com a parte profissional há já aqui uma grande estabilidade a esse nível você se sinta talvez você gêmeos ou que eles tenham em gêmeos já se escolheram a opção 2 talvez você se sinta muito seguro em termos de vida profissional em termos financeiros em termos económicos há aqui uma grande segurança a esse nível talvez você tenha conquistado algo muito importante a nível profissional a nível de carreira talvez você tenha alcançado aqui um nível de chefia ou você está a lidar com um homem que pode ser seu chefe não necessariamente mas é um homem eu digo que isto pode ser um homem ou uma mulher mas como se o rei eu vou ler isto mais como um homem que é que pode ser seu chefe pode ser uma figura de autoridade na sua vida marido pai avô uma pessoa com dinheiro uma pessoa que que é muito pragmática que é muito realista que é de um signo de terra capricórnio virgem ou touro é uma pessoa com quem se pode contar é uma pessoa que sabe dar bons conselhos em termos de em termos financeiros em termos em termos de negócios é uma pessoa que tem muito sucesso se tem um negócio próprio tem grande sucesso esta pessoa portanto você pode estar a lidar com esta pessoa ou você pode estar a falar com ele pode ser seu marido o seu pai o seu chefe ou isto também como eu disse pode denotar uma maior preocupação ou maior não é minha preocupação mas atenção à sua vida económica à sua vida financeira depois a meio do mês temos aqui o valete de copas que pode representar eu diria um rapaz uma criança jovem de um signo de água peixe escaranguejo câncer ou escorpião de repente pensei em filho pode ser seu filho ou pode ser sua filha talvez você esteja a falar com o seu marido ou seu ex-marido no princípio do mês sobre questões conectadas com o seu filho ou com a sua filha que é jovem pode até ser um adolescente se calhar ele ou ela entrou para a faculdade ou quer fazer qualquer coisa que vai exigir dinheiro e talvez você fale com o seu marido ou com o seu ex-marido para que o seu filho ou a sua filha sei lá se sentou para uma boa faculdade precisa de ou se sentou para uma faculdade para uma universidade que é noutra cidade se calhar vai precisar de dinheiro para pagar para arrendar uma casa para pagar livre por aí fora ou se tiver que pagar propinas você vai novamente ter com o seu marido ou ex-marido há aqui uma questão financeira conectada com com o filho ou com a filha mas que eu diria que é positiva você também pode estar a planear o futuro do seu filho ou da sua filha e está a ter uma conversa com o seu marido ou ex-marido pode até decidir do género sei lá abrir uma conta bancária para ele ou para ela à qual ele poderá até pode ser uma criança muito jovem pode ter tipo 2 ou 3 anos sei lá e vocês decidem abrir uma conta ir colocando lá dinheiro todos os meses para que depois aos 18 anos ele ou ela tenha acesso a essa conta que pode usar para por exemplo abrir um negócio ou ir para a faculdade ou seja o que for pode ser algo desse género você também pode no início do mês estar a pedir conselhos a uma pessoa que tem muito sucesso a nível financeiro porque você quer iniciar um negócio seu é algo novo algo que você quer fazer porque algo que há apaixona ou apaixona algo que você quer fazer ou sempre quis fazer é algo que me dá grande satisfação a nível emocional mas você quer também quer ser pragmático ou pragmática quer ter os pés assentos na terra quer abrir um negócio como deve ser e vai pedir conselhos a alguém marido pai avô até chefe irmão mais velho depois no fim do mês temos aqui o 3 de paus que é uma expansão que é aqui sucesso também para alguns é assim só se está você até pode já ter um negócio seu e lançar algo novo algo conectado com este negócio mas é algo absolutamente novo é uma aposta nova dentro deste seu negócio e depois no fim do mês é recompensado ou recompensada porque a sua aposta que você fez em algo em algo absolutamente novo num negócio que você já tem essa aposta é ganha porque você por exemplo pode ter muitas muitas encomendas muitas vendas por outro lado por exemplo isto também pode ser alguém que viaja eu estou a pensar novamente numa criancinha ou num adolescente imagine que o seu adolescente filho ou filha entrou para uma faculdade no estrangeiro e precisa de dinheiro isto até pode ser uma instituição uma instituição para pedir uma bolsa no início do mês porque o seu filho ou filha vai para a faculdade para um para um país para outro país e precisa de uma bolsa de estudos por exemplo e é feito esse pedido e esse pedido é concedido ou você pode pedir uma ajuda ao marido ou ex-marido ou alguém da sua família um pai avô para ajudar em termos monetários para que o seu filho possa ir viajar até estudar para o estrangeiro ou por qualquer outra razão não necessariamente estudar até pode ser que o seu filho ou sua filha queiram viajar até por gosto e você peça ajuda monetária a alguém ou pode ser também que você gêmeos esteja divorciado ou divorciada e o seu marido eu estou a pensar o seu marido viva no estrangeiro e o seu marido quer ou o ex-marido quer quer que o filho ou a filha passe as férias com ela ou com ela e manda comprar passagem e no fim do mês o seu filho ou a sua filha vai passar as férias com com o pai sei lá a Alemanha a Grécia não sei tipo durante o mês ou uma coisa assim também pode ser algo desse género portanto há muitas formas diferentes de ler estas cartas agora vamos para a próxima opção a próxima opção que é a opção 3 ou se você tem um ascendente em gêmeos perdão como é que vai ser o mês de julho para si no princípio do mês temos a rainha de pentáculos ou de ouros no meio do mês temos aqui o 4 de copas depois no fim do mês temos aqui o 4 de paus no princípio do mês gêmeos você pode estar a lidar com uma figura maternal ou você pode ter alguma coisa em terra por exemplo isto pode representá-la ou representá-lo a si e você tem alguma coisa num signo de terra porque a rainha de pentáculos representa alguém uma mulher eu vou dizer mulher pode ser homem ou mulher mas apareceu-lhe uma rainha eu vou dizer mulher uma mulher num signo de terra virgem capricórnio ou touro portanto pode ser uma figura maternal com quem você vai lidar com quem você vai falar mais durante este mês de julho ou pelo menos no início de julho de 2017 ou pode ser que você tenha alguma coisa em terra portanto você pode ter um ascendente em gêmeos ou pode ter sei lá o sol em gêmeos mas pode ter a lua em touro por exemplo ou a lua em capricórnio qualquer coisa assim ou seja pode ser uma energia que também a representa ou representa a si aí é uma altura em que você está mais está a lidar com a parte financeira com a parte económica está a agir de uma maneira muito prática muito realista muito terra a terra está a lidar muito bem com o dinheiro está tipo se calhar está a fazer um orçamento doméstico está ou a rever um orçamento doméstico no princípio do mês e está a poupar uma determinada quantia eu gasto a partir de agora vou gastar este dinheiro e vou poupar aquilo mas está a ser muito vou dizer está a lidar com grande maturidade com as suas finanças digamos se não for isto é você pode pode estar numa posição de desafio no seu emprego no seu trabalho ter sido recentemente promovido o que é ótimo porque toda a gente gosta do facto de você poder contar sempre consigo e você ser muito muito boa a lidar com o dinheiro ou você pode estar a falar com uma figura maternal mãe avó tia que o género de pessoa com quem você pode sempre contar o género de pessoa que é muito pragmática muito realista mas também é muito maternal portanto você pode estar a lidar com esta pessoa lidar a falar com ela por exemplo pois a meio do mês nós temos aqui o 4 de copas pode haver aqui uma oferta que ao princípio você lhe escapa você não está assim a meio do mês pode ser um mês o meio do mês pode ser um mês pode ser uma altura em que você não tem grande vontade de fazer nada se calhar está de férias alguns nativos signos géneros a meio do mês poderão estar de férias ou não há assim grande movimento não há muita ação ou há uma oferta que aparece de repente que até lhe pode ser ser dada aqui por esta pessoa novamente uma figura maternal que lhe oferece algo esta oferta é algo que acontece inesperadamente eu diria ou você pode ser pode ser promovida ou promovido e é esse o género de oferta que lhe é dada é algo que você não esperava a meio do mês depois no fim do mês temos o quadro de paus muitas formas de ler esta carta uma forma de ler é você está super contente com o seu esposo ou suas esposas vocês estão a passar momentos muito agradáveis um com o outro se calhar estão de férias juntos se calhar estão a celebrar o facto de você ter tido uma oferta que eu diria inesperada algo que você realmente não estava à espera estou super contentes vão celebrar juntos por exemplo outra forma de ler alguns poderão casar no fim do mês de julho também pode até ser essa oferta se calhar você já está com o seu esposo ou sua esposa já há algum tempo e eu diria que é mais e um dos dois aborda o outro e pensa e se a gente casasse pode ser uma oferta de amor inesperada e depois no fim do mês podem casar podem ter uma grande festa com a família toda podem casar pelo civil e depois ter uma grande festa com a família toda isto também pode ser algo que já estava planeado você já planeava há muito que no fim do mês de julho já se ia casar e houve alguém que lhe deu uma oferta alguém da sua família uma figura maternal que lhe deu um presente que está conectado com o facto de você ter um casamento sim um casamento matrimónio no fim do mês isto pode ser o que é que pode ser esta oferta pode ser oferta de dinheiro pode ser oferta de férias qualquer genre de oferta que vem de uma mulher mais velha da sua família uma figura maternal mãe, avó, tia até pode ser sogra mas seja o que for que aconteça no fim do mês há aqui uma celebração celebração muito grande com a família por exemplo eu diria que é um mês também muito positivo e pronto gêmeos esta é a leitura que eu tenho para si para julho de 2017 uma leitura muito geral se quiser uma leitura privada por favor envia um e-mail para dunhaazada arroba gmail.com eu terei todo gosto em trabalhar consigo é tudo bye bye